Alexandre Pires Francisco, 38 anos. Alexandre morreu após um grave acidente na manhã de ontem, sexta-feira, 7 de outubro, na BR-414, próximo à base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo informações, o acidente envolveu três veículos, um Fiat Palio, um Voyage e uma viatura da Polícia Militar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Voyage seguia no sentido Anápolis a Planalmira, quando, em determinado momento, invadiu a pista contrária, batendo contra o Palio, que, na sequência, bateu na viatura da PM. Alexandre era o condutor do Fiat Palio. Com a força da batida, Alexandre sofreu ferimentos graves e morreu no local do acidente, preso às ferragens do veículo. Já o condutor do Voyage, um jovem de 22 anos e dois policiais que estavam na viatura, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis. A equipe da PRF esteve no hospital, onde o motorista do Voyage foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. O jovem se recusou a assinar o teste do bafômetro e relatou que não possui carteira de habilitação. A Polícia Rodoviária Federal conduziu o jovem que causou o acidente para a central de flagrantes. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Alexandre. A Polícia Rodoviária Federal conduziu o conhecimento de A Polícia Rodoviária Federal conduziu o conhecimento de